Fala galera, vou ensinar a vocês como ligar o seu Samsung Galaxy J3 com o botão Power danificado, estragado, com problema, com defesa, enfim galera, esse canal aqui é sem enrolação, esse canal aqui é dedicado a ajudar a vocês, caso conseguiu, se conseguiu no seu aí, vocês deixam o like aí e se inscrevam no canal, beleza? Somente isso, vocês podem ver, é um J3 mesmo, vamos ligar ele né, ó, tá desligado mesmo, o que vocês vão precisar? E um carregador, vocês podem ver aqui ó, um carregador, tá todo embolado aqui essa bagaça e uma extensão, uma tomada perto da sua casa aí, sei lá, vocês vão fazer isso aí, beleza? Ok, ó galera, presta muita atenção, ó, vou conectar aqui já ó, ok, tá aqui conectado, vamos pegar o celular e com ele desligado né, vamos pressionar o botão Home e botão menos, quando botar, pá, botão Home e botão menos, beleza? Tem que ser rápido mesmo, se não conseguir faz de novo, ó, um, dois, três, botei, ó, botão Home e botão menos, aí solta os botões, ó, desconecta aqui ó, ok, aqui em cima ele continua, tá vendo ó, volume up, continua embaixo e cancela né, cancela de baixo ó, botão de baixo ó, cancela, aqui de baixo, botão volume menos, aí ligou, beleza? Mais uma vez, pra vocês entenderem melhor, deixa eu tirar aqui a bateria, ó, tá vendo? Desconectei, botei de volta, beleza? Tá desligado, ó, vou botar, ó, botão porta aqui ó, ó, botão Home, ó, botão porta aqui em cima, ó, vou colocar, isso é rápido, botei, botão menos e botão Home ao mesmo tempo e rápido, ó, botei, botão Home, botão menos, Aí, ó, solta os botões, pode desconectar, né, o carregador, botão de baixo, cancelar ó, cancelar, beleza? Olha lá, o botão power tá aqui ó, e ele vai iniciar normal galera aí ó, J3, beleza? Vou esperar aqui pra vocês verem que ele vai ligar e tudo aqui, esse canal aqui não tem sacanagem, esse canal aqui é dedicado a ajudar vocês, beleza? Se vocês não tem condições de arrumar o celular, como esse daqui, por exemplo, botão tá com efeito, tela tá trincada, aí o, né, o fone, é, o rapaz que arruma o celular, né, vai cobrar o serviço da tela, né, se caso trincar, né, aí tem que botar a tela nova, né, e o botão novo, aí o serviço vai ser muito caro, e vocês não tem, não vale nem a pena fazer o serviço, porque o celular não vale mais isso, né, é 8GB só o celular, aí tá ligado já o celular, ó, já era, beleza galera? Se esse vídeo aqui te ajudou, galera, deixe o like, se inscreva no canal, beleza? É nóis!